Música Hoje é uma ação do Pimp Nossa Cooperativa e alguns artistas foram convidados, a gente está fazendo essa ação revitalizando essa área externa, para trazer um pouquinho mais de vida para o local, para o dia a dia desses trabalhadores. É um evento para deixar a cooperativa mais bonita, mais visuável. Para nós está sendo muito importante, estou muito gratificada por isso, está ficando muito lindo. A gente tem uma impressão um pouco errada de que a gente faz trabalho voluntário quando a gente quer fazer algo por outra pessoa, para contribuir, para ajudar e a gente subestima muito o quanto a gente aprende, o quanto a gente recebe. Música Hoje a gente está fazendo um processo que se chama grafitátil e está rolando superlegal. A ideia é que eles botem a mão na massa, as pessoas com sorrisos cegas, que tenham esse contato com grafite, que possam fazer isso na parede de forma tátil. Porque o grafite chama a atenção das pessoas, e aí as pessoas vão olhando grafite e do grafite já chega até a cooperativa, entendeu? Agora vai chamar mais atenção. Porque o nosso muro antigamente era todo branco, então quase ninguém, como é uma cooperativa meio que escondida, quase ninguém conhecia. Então agora eu acho que vai ser mais vista, né, então vou falar nossa que bonito, vamos ver como que é lá dentro, aí vai chegar mais pessoas. Tanto o grafite quanto a reciclagem tem a ver com transformação, e então a gente pega esse muro que estava destruído, estava mais feio, e agora ele fica chamativo, bonito, é alegre, e acho que isso tem tudo a ver com a reciclagem também, que é de transformar o lixo em alguma coisa que pode ser utilizada depois, que é o trabalho dos catadores, basicamente. Música Eu vou dizer que...